Essas lâmpadas onde está, eu publiquei, que não está com as sentenças, e assim da coisa, que, irmão, tem que se pôr lá outra. São duas, são esses que pôr lá outra. São dois, são dois, são dois. São dois, são dois, são dois. 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 Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.